Terapia mesmo, ó, é isso, eu sou isso, 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 minha história é essa, eu quero falar isso, eu gosto de tal ritmo E eles começam a perguntar, tá, mas com relação com seu pai, sua relação amorosa, sua relação com o feminino, com o masculino O que você gosta de falar? Enfim, é uma terapia Chora, ri, brinca, um tempão E aí depois com esse briefing, né, que você passa, as pessoas começam a friar E aí separam em salas e aí eu vou participar de um turmó, isso aqui eu não falo, isso Por exemplo, fizeram uma música que falava sobre um amor muito fofinho, muito meloso Eu não sou, eu não sou, eu amo, eu me apaixono, mas eu não sou fofinha Não sou Vocês acham que eu sou pitique, mas eu não sou, eu não sei de uma tirada nisso Eu não sei de uma tirada nisso, mas assim, é, e aí eu falo, ah, eu não quero falar assim, eu quero falar assim E muda tudo, então assim, tá sendo uma experiência emocionante, eu tô participando palavra por palavra Ritmo, tudo, melodia, absolutamente tudo E assim, eu tô sentindo, eu tô me sentindo É uma sensação de pertencimento E que é meu, sabe Tá sendo muito bonito E a ideia é trazer E a ideia é trazer essa diversidade do seu...